Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio do programa da Tamiris no dia de hoje, que é a Neuza Barbado Farias. Ela que é Supervisora de Capitação de Recursos do Hospital UOPECAM da cidade de Humuarama, Paraná. E hoje nós vamos falar de leilão, gente, eu amo leilão. Eu amo leilão. Mas eu vou deixar por conta dela, pra ela falar tudo bonitinho, e nós vamos discutindo o assunto. Tudo bem, Neuza? Olá, tudo bem, Tamiris? Seja bem-vinda novamente. Obrigada. E daí, quer dizer que nós vamos ter leilão. Aliás, não é leilão, é leilões, né? Exatamente. Temos programado três leilões ainda esse ano em prol da UOPECAM. Então, pessoal, é isso. Vocês de toda a região, aonde vocês estiverem, vocês que gostam de leilão, a Neuza já vai falar como que vai funcionar, o que vai ter nesse leilão, né? Porque existem tantas coisas, tantas novidades no leilão. Então, fiquem atentos, quem sabe você aí, Mato Grosso, né? De outros lugares, estados, aonde nós chegamos, você gostaria de participar desse leilão. E toda a arrecadação desse leilão é em prol do hospital, o UOPECAM, hospital do câncer aqui na cidade. Tá bom? É isso? Isso mesmo. Então, vamos lá, Neuza. O que vai ter nesse leilão? Bom, esse leilão iniciou como leilão de gado, né, Tamiris? E é o décimo primeiro, gente? Isso. Há 11 anos atrás, em algumas edições, foram apenas leilão de gado. Agora, já tem muitos anos que a gente faz o nome leilão de gado e geral. Porque a gente ganha uma poltrona dessa, que você está sentada, um móvel, uma joia, roupas. O que as pessoas quiserem doar, ali a gente leiloa e arrenda, como você disse, toda em prol do hospital. Então, é leilão de gado e geral. A maior parte dos lotes são gados, mas tem muitas outras coisas que a população se dispõe a doar e a gente leiloa. E é verdade, gente. Joias, flores, arranjos, tudo que você possa imaginar, tem alguma coisa por lá. E tudo coisa boa. Tudo coisa muito boa mesmo. Agora, gado sempre tem bastante. Sim, aqui em Humorama, que vai ser o 11º, o ano passado a gente teve 600 cabeças de gado. E a gente sempre quer superar. Por isso que é dois dias, viu? Exatamente. Por conta da pandemia, não estava ainda previsto se ele seria apenas virtual. Agora foi definido, então, que ele vai ser online e presencial. Quando ele é online, ele demora um pouco mais os lotes. Porque tem que esperar que as pessoas que estão conectadas dêem o lance. Sempre tem aquele tempinho a mais. Então, para essa quantidade, a gente preferiu separar em dois dias. No sábado e no domingo, dia 21 e 22 de novembro. Para não ficar tão cansativo, tanto para o pessoal que está participando, como para quem está promovendo. Lembrando que a mão de obra é também voluntária do pessoal da Sociedade Rural e da Rural Leilões. Então, a gente também não pode explorar assim, né, Denise? Verdade. Agora, tanto o sábado, 21 e 22, é às 14 horas? Sempre iniciando às 14 horas. E transmitido, então, pelo canal YouTube da Rural Leilões. E ao vivo, presencial, ali também. Geralmente, tinha um almoço. Depois começava o leilão. Vai ter almoço essa vez? Não. Esse ano, por conta da pandemia. Então, vai ter ali uns petiscos para venda e bebidas, por conta que é bastante demorado, né? Mas nós não teremos aquele tradicional almoço. Infelizmente, nesse ano, não teremos. É porque sempre teve um almoço muito gostoso. Isso. Bom, tudo com a Sociedade Rural, né? Isso. É bem gostoso. O almoço era em parceria, às vezes, com o Lions Club, né? Com a Promo. E esse ano, infelizmente, não terá. Agora, nós vamos ter também o outro município. O leilão. E lá vai ter o quê? Mais ou menos o que vai ter por aqui? É. Em Tapejara, vai ser agora dia 8 de novembro e é o segundo. Ah, que bom. Nós já fizemos o primeiro. Sinal que deu certo. Fizemos o primeiro ano passado, foi muito bom. Lá vai ser no Pesqueiro do Futrica, que é bem no Trevinho ali. Entrou à direita, quem vai daqui para lá, é bem pertinho. E ali, o pesqueiro serve o almoço do domingo. É um espaço separado. Tem o pesqueiro e daí tem um espaço onde a gente faz o leilão. Não vai ter uma promoção de almoço, mas também vai ter ali comida para quem quiser. Para quem quiser almoçar. Isso. E também a partir das 14 horas. E mesma coisa. Leilão de gado e geral. Ali são um grupo de amigos, parceiros, doadores, que sempre fizeram doação aqui para o Morama. E agora eles fazem lá em Tapejara. Acharam por bem eles estarem fazendo lá em Tapejara. É, porque ali sempre foi uma quantidade boa de gado, então dá uma quantidade que comporta um leilão só para eles. No caso ali, Tapejara junta também com os produtores de Tuneiras do Oeste, Marabá e Aparecidinho. Ah, então eles se juntam todos ali. Tem mais outro leilão? Em dezembro, no primeiro final de semana de dezembro, nós vamos ter em Pérola, que também sempre foi o que mais arrecadou para o leilão de Moarama. E lá o Robertinho também achou por bem fazer lá, também vai ser o segundo ano. Então o ano passado, o Ronaldo Vilas Boas e os amigos em Tapejara iniciaram o primeiro lá. E o Robertinho em Pérola. Ai que bom. E também vai ser nesse sistema aí. Mesma coisa. Mas em dezembro eu acredito que já dê para fazer o almoço. Dezembro é começo ou final? Começo, dia 6 de dezembro. 6 de dezembro, gente, anotem aí, viu? Isso, então como está liberando já agora novos decretos municipais, a gente acredita que lá em Pérola a gente consiga fazer com o almoço. Ai que bom, ótimo. Então lembrando que aqui em Moarama não terá o almoço, mas sim terá lanches. Para vocês, então, bebida, refrigerante, água, essas coisas, daí se vocês quiserem adquirir durante o leilão, porque geralmente demora mesmo. Isso. E a gente pede, mais uma vez, né, o pessoal que está assistindo, que quiser fazer a doação, não é produtor de gado, mas quer doar um item do seu estabelecimento comercial, vai ser anunciado, né? Já faz um merchanzinho, né, Tamiris? Verdade. E quiser fazer qualquer doação, pode entrar em contato conosco no 2031 0700, ou pelo Facebook, eu volto a repetir, porque as redes sociais, né? Sim, sim, sim. Então na nossa página, pode deixar lá, a gente busca a doação onde tiver, a pessoa doa e já fala mais ou menos o valor, né? Porque às vezes doa alguma coisa e a gente não sabe o valor. Sim, verdade. Então uma poltrona, ela custa 400, 500 reais, para a gente poder leiloar sempre mais ou menos no mesmo valor de venda. Sim. E a gente faz também, às vezes faz uma brincadeirinha, o Agnaldo da Rural Leilões, que está com a gente desde o início, né? Em Itapejar, o ano passado, ele leiloou uma latinha de cerveja vazia. E a pessoa comprou, porque a intenção ali não é adquirir uma lata de cerveja vazia sem ajudar no hospital. Mas sim contribuir com o hospital. Muito bom. E em Cianorte, nós tivemos leilão o ano passado também, lá foi leiloado um relógio usado e foi, a pessoa arrematava e doava novamente, arrematava e doava novamente, foi um show também, um sucesso. Viu só, gente, é uma brincadeira para, claro... Arrecadar fundos para manutenção, isso é um importante hospital. Exatamente, precisa, porque o gasto é enorme. É enorme, o desfalque é grande, com a pandemia as contribuições caíram bastante, as doações e os gastos aumentaram muito, né? Então nós precisamos aí, para manter esse hospital aberto, contar sempre com a ajuda da população. Verdade. Em relação a mantimentos, essas coisas todas, você acha que está tudo bem lá, tem mantimento suficiente ou coisa assim? É, as legionárias sempre... Elas que cuidam, né? Isso, elas que cuidam das cestas básicas. A legião feminina de combate ao câncer. Isso, essa parte é com elas, mas sempre está precisando, né? Sempre vai. Mas quem quiser fazer a doação de alimentos, não precisa nem esperar campanha, esperar aviso, é só chegar em qualquer das portarias e deixar seu alimento ali, vai ser muito bem-vindo. Ótimo. Vamos dar uma reforçada nos nossos dias? Vamos, vamos. Então, dia 8 de novembro, o segundo leilão em Tapejara. Dia 21 e 22 de novembro, o décimo primeiro leilão de Omoarama. E dia 6 de dezembro, o segundo leilão em Tapejara. Leilão pela vida em prol do Hospital Opecã. Ótimo. Você gostaria de deixar algo mais aí para o pessoal em relação ao nosso hospital? Fique à vontade. Os nossos agradecimentos, né, Tamires? A gente não se cansa de agradecer à imprensa e à população. Eu falo todas as vezes, se torna repetitivo, mas é a verdade. Nenhum evento nosso tem sucesso se a população não aderir. E é verdade. E a população sempre responde positivamente. Então, a nossa gratidão desde o início da construção do hospital até agora, nós em nenhum momento pedimos e não fomos respondidos positivamente. Então, a nossa gratidão a Deus e à população. É verdade. Não somos nada sem vocês, né? Nós somos dependentes de vocês literalmente. Totalmente. Né, Neuza? Isso, exatamente. Que Jesus o abençoe grandemente. Amém. Precisou, já sabe o caminho. E mais uma vez, deixo o convite para estar conosco lá no leilão. Pois é, né? Fazendo a transmissão. Você sempre foi, todos os anos, né? E contamos com sua presença mais uma vez. Esperamos que a pandemia esteja bem mais calma, né? Amém. É só vocês se cuidar quando vocês vão para as festas, viu? Ou seja, eu sempre falo, nós trabalhamos aqui longe um do outro, né? Por motivo de contaminação, nos cuidamos muito. E daí o que que acontece? O pessoal faz festa e daí amanhece lá uns 20 contaminados, vão tudo lá para o Pecando. É triste quando a gente recebe essas notícias. Um dia deu quatro. Daí no outro dia, daí aconteceu festa. Tinha 16. Ai, que triste. Mas está passando. Está passando. Está passando. Graças a Deus, o Cascavel está assim nos finalmente. Está bem tranquilo já. Então, nós também temos que entrar nesta fase do tranquilo. Mas não podemos abusar. Não relaxe, tá? Não abaixa a guarda, como nós falamos. Muito obrigada, que Deus o abençoe grandemente. Até a próxima, Neuza. Até. Eu vou para o comercial e volto já, já.